Contabilidade é um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica financeira para tomada de decisão. A primeira e mais básica análise deve buscar três informações da entidade nas demonstrações contábeis. O primeiro dos três elementos analisados é a liquidez, que demonstra a situação financeira da entidade, ou seja, sua capacidade de pagamento. O ideal é que a entidade tenha mais valores a receber do que obrigações a pagar. Ou seja, que o ativo circulante seja maior do que o passivo circulante. O segundo dos três elementos analisados é o endividamento, o que constitui sua estrutura de capital. Um equilíbrio entre o capital próprio e o de terceiros é a situação ideal, juntamente com boa parcela das dívidas no longo prazo. O último dos três elementos básicos analisados é a rentabilidade, o que demonstra a situação econômica da entidade. Espera-se que a empresa apresente um lucro satisfatório, em comparação com outras oportunidades de investimento. Outro elemento que deve ser analisado são os lucros retidos pela entidade, demonstrados no patrimônio líquido, em comparação com o crescimento das dívidas. Os lucros retidos devem sempre aumentar o patrimônio, numa proporção maior do que o crescimento das dívidas. Outro elemento que deve ser analisado é o que o crescimento das dívidas.